Durante a reunião remota, o vereador Fred Ferreira elogiou a reabertura das ciclovias e atividades físicas no Recife e fez ainda uma sugestão. Eu queria deixar aqui também registrado aqui na casa mais um trecho que já saiu através do nosso pedido. Foi um trecho que se encontra lá no Largo da Encruzilhada e segue na Avenida Norte, segue um pedaço da Avenida João de Barros. O trajeto aciona 160 quilômetros aqui em todo o Recife. Tem outro trabalho que a gente está fazendo, estamos juntando, instalação de bicicletários nos terminais de transporte público, assim como o metrô e os ônibus. Já entrei em contato com o diretor do metrô aqui de Pernambuco, no caso, que é um órgão federal. Já passei nas cidades, existe bicicletário, tem parceria com a prefeitura da cidade daquele estado, no caso de Natal, Fortaleza. E a gente vai estudar isso para que isso venha a acontecer. Mas eu queria falar aqui também, pessoal, sobre a importância da reabertura das academias. É preciso deixar muito claro que o exercício físico, orientado por profissionais de educação física, é essencial à vida e à saúde. As academias não são locais perigosos, muito pelo contrário. Nesses locais existem profissionais de educação física que são preparados para cuidar de pessoas.